Salve galera, tô aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez vamos estar jogando o desafio de aniversário de um ano no Brawl Stars da China Vou estar mostrando as últimas partidas aí, as mais interessantes Bom, já joguei o desafio, eu gravei todas as partidas, tô só comentando por cima aqui No pique gema foi bem de boa, não perdemos nenhuma, não perdemos nenhuma em nenhum dos modos na verdade Ganhamos invicto esse desafio, foi bem tranquilo Só teve uma partida que deu mais trabalho que foi no futebol Vou estar mostrando aí logo na frente dessa partida Bom, aqui meu time a gente foi com essa composição, composição interessante Eugênio no meio, Rosa na lateral, Tara na outra, uma composição boa Tava jogando com esses caras aí, os caras manjam, entendem do assunto Fizemos umas composições interessantes O time Nudo tava com essa composição aí, meio sem sentido, com 8-bit, Squeak e Jack Eu não entendi muito bem essa composição deles E eles não estavam também muito, como eu diria, entrosados uns com os outros Porque o 8-bit já começou ali atirando no Squeak Então, é, foi uma partida trença pra eles, mas foi bem tranquilo No geral, esse desafio, uma coisa que percebemos é que Os caras davam rage, tipo, muito fácil Os caras morriam uma vez, já nasciam mandando emotes de raiva, atirando nos aliados Então, não joguem com aleatório Os aleatórios, não sei o que acontece Que os caras morrem uma vez e já acham que o jogo acabou Manda emotes de raiva, desiste do jogo Mas foi bem tranquilo mesmo, assim Só uma partida, como eu disse, que deu trabalho Foi bem tranquilo, o desafio bem de boa Uma pena que a recompensa é uma mega caixa Eu acho que o Supercell vacilou um pouco na recompensa Podia ser, sei lá, 3 mega caixas É um desafio, querendo ou não, 9 vitórias ali Ponto estelar também, podia ter dado mais ponto estelar Ganhamos só 3 mil E 3 mil ponto estelar, pra falar a verdade, né Quase nada, podia ter dado uns 5 mil Que já ia ajudar melhor Mas enfim, aqui no Pique Gema, bem tranquilo Essa foi uma partida mais difícil, entre aspas, que teve Foi bem tranquilo e deu pra estar ganhando invicto Fui o craque aí Como eu disse, Eugênio é muito forte Se vocês forem jogar, ainda não tiverem jogado Recomendo estar usando Eugênio na composição Dá pra usar Coral também Coral tá muito forte nesse meta Rosa tá forte, Tara dá pra usar Então, bem tranquilo Aí ganhamos invicto Agora vamos para o Caça Estrelas Mapa Terra à Vista Bom, aqui no Caça Estrelas eu fui de Tiki O meu time foi de Sprout e Belly Podia ter sido Piper no lugar da Belly Tanto faz, as duas estão muito fortes A Piper não tá forte no meta Mas nesse mapa aqui a Piper é boa Com a primeira Star Power Mas Belly também muito roubada Não tivemos dificuldade novamente Nenhuma partida O pessoal tava andando tudo junto Aí Tiki e Sprout Os caras tudo andando junto Acabava com eles muito fácil Eu não entendi o que aconteceu Eu tava olhando o histórico Aí a gente tava pegando uns caras Que tinham uma diferença de troféu Muito grande Tipo, os caras com 15 mil troféus Caindo contra eu e o pessoal do meu time Que tinha... Se eu não me engano o Sprout Esse cara aí que tava de Sprout Ele tinha 37 mil troféus Então, uma diferença muito grande Em relação aos adversários Eu não sei o que aconteceu Com o pareamento desse desafio Foi muito desbalanceado Na minha opinião E injusto pros adversários Porque o cara tem 15k Cai contra uns caras que tem 35, 37 e 40k de troféus Então, foi bem justo Por isso que eu não recomendo também jogar com aleatório Porque vocês podem estar caindo com um cara Com um troféu muito baixo E esse cara acabar não... Escolhendo o Brawler errado Jogando um pouquinho mal Então, recomendo estar jogando com um time Ou usando a lupa Bom, não teve nenhuma partida difícil Aqui no Caso das Estrelas Teve uma que teve um Edgar Mas mesmo assim Ele pulou em mim umas 3 vezes E as 3 vezes eu tinha acessórios Eu usei acessório e ele morreu Então, bem tranquilo Essa Amber aí Era o cara que mais tava dando trabalho No time deles Mas mesmo assim Ainda não era grande coisa Ele foi de Amber no Caso das Estrelas Não recomendo O outro também Frank no Caso das Estrelas O pessoal tava pegando umas compras muito estranhas Umas compras que não faziam nem um pouco de sentido Teve um cara que também pegou o Buu no Caso das Estrelas Que não fez muito sentido Mas enfim Se forem jogar Essa composição é muito boa Dois lançador Um sniper Dá pra estar usando Penny no lugar da Belly Piper no lugar da Belly Brock no lugar da Belly Quase todos os snipers a pra usar Eu diria que a Bia não dá É, a Bia eu acho que não dá E... Tem outro sniper? Nem lembro Que cochete é um sniper, né? Considerado pelo jogo Mas não usem Enfim, saiu o Brawl Talk também Eu assisti o Brawl Talk Achei essa atualização incrível Que vai vir aí Só comentando mesmo aqui rapidinho Talvez eu fale mais isso no próximo vídeo Mas a atualização é incrível E tô muito ansioso pra essa atualização Acho que vai ser a maior atualização que eu já vi Na história do Brawl Stars Mas enfim Aqui o Caso das Estrelas Bem tranquilinho Ganhamos invicto Não perdemos nenhuma até agora Até agora não, né? Não perdemos nenhuma Mas bom Agora bora para o próximo modo Futebol Aqui no Futebol Vou mostrar duas partidas Porque essa foi a partida mais difícil Que tivemos no desafio Essa daqui agora Jogando E a outra partida Foi a mais rápida Que tivemos Foi a última partida do desafio Nunca vi uma partida tão Tranquila Assim Na última partida do desafio Vocês vão ver Eu tava de Mr. P Eu não queria ir de Mr. P No Futebol Eu fui porque O meu time queria Eu queria ir de Enzo Eu acho que Enzo Seria muito melhor que Mr. P Mas o meu time Achou melhor não Preferiram com Mr. P Porque a composição Vai ficar melhor Tudo bem A composição fica de fato Melhor com Mr. P Mas eu não jogo tão bem de Mr. P E acho que Enzo Seria melhor Enzo é uma boa opção Pra esse mapa Com a segunda Star Power Que cura É realmente muito bom Stu e Max Nesse mapa São muito meta Eles estavam com essa composição Por isso que deu Bastante trabalho Eles estavam com Nita Também Que é muito forte Nesse mapa No geral Eles estavam com uma composição Boa E a gente também Foi duas composições boas Ali Então foi mais um Duelo de Quem era melhor O time que fosse melhor Ia estar vencendo Essa daí Não que a gente Seja melhor que eles Mas a gente Se saiu melhor Nessas partidas Aqui eles deram vacilo Eu consegui pegar a bola Ali chutei no cantinho Bem tranquilo Mas essa partida Que foi a mais difícil Alguns podem achar Que essa partida Foi fácil Mas comparado Com o que a gente Teve no desafio Essa foi a partida Mais tranquila De todas Eu esperava muito mais Esse desafio Achei que ia dar Mais trabalho Até porque o mapa De tanto de Pique Gema Quanto de Caça Estrelas São mapas Que eu não gosto Eu não gosto Daquele mapa De caça estrelas Eu nem jogo nele Quando ele aparece Para fazer push Eu nem jogo E o de Pique Gema Eu não costumo jogar Tanto Pique Gema No geral Então eu não tenho Tanto costume E aquele mapa Nunca apareceu Em desafio Liga Estelar Então é um mapa Que eu não tinha Costume de jogar Mas mesmo assim A gente acabou Se saindo bem A gente estava Com compras boas Era time fechado Aqui Esses caras Não eram de lupa Era amigo meu Do jogo Mas se você estiver Jogando com a lupa Também muito tranquilo Dá para estar Pegando uma equipe Boa Aí você sugere Os Brawlers certos Para os mapas certos Que vocês vão estar Tendo um bom desempenho Mas jamais joguem Com aleatórios Tá galera Aleatório não dá Se vocês não tiverem time Usem a lupa Que a chance Você está ganhando Aumenta E muito O Spike ali Ele fez bastante diferença Agora ele matou Todo mundo com acessório No geral Cara Essa comp nossa É quase perfeita Eu só acho Que a End Teria sido muito melhor Que o Mr. P Mesmo assim Fui o craque Bem tranquilo O Mr. P é meta Forte Tomou uns nerfs Um tempo atrás Mas mesmo assim Muito forte Agora vamos Para a última partida Mesmo definitiva Última partidinha Que eu esperava Bem mais Foi uma partida Bem tranquilo Eu realmente Não entendi Como funcionou O matchmaking Esses caras aí Se eu não me engano O que mais tinha troféu Tinha 12 mil troféus Então os caras Em comparação Com a gente Muito troféu A menos Então achei bem justo Deu para estar ganhando Bem tranquilamente E foi a partida Mais rápida Do desafio Eu ia deixar Só as últimas Três partidas Mas deixar só essa daqui Não ia dar nem graça Foi se eu não me engano Trinta segundos Tem que ver depois No replay Olha isso Cara O estúdio já pegou A bola ali Marcou Foi partida Bem tranquila No geral Além daquela partida Nenhuma foi difícil Nenhuma deu trabalho Foi todas bem tranquilas Esse foi de longe O desafio mais tranquilo Que já teve No Brawl Stars Eu não lembro De nenhum desafio Que foi tão tranquilo Ganhamos aí Essa meia caixa Como eu disse antes Podia ter sido duas Ou até três Uma meia caixa Não ajuda em quase nada Mas pro que o desafio foi Aí ó 29 segundos de partida Quase Quase que a gente faz A partida perfeita Com 25 segundos aí Mas enfim O desafio foi bem tranquilo Vamos estar abrindo Essas caixas agora Ganhamos só 3 mil pontos estelares Nesse desafio Juntando tudo E aí as caixas aqui Duas por 3 mil Uma por 1.500 No geral Mais perdi ponto estelar Do que ganhei né Saindo Perdendo 2 mil pontos estelares A menos aí Mas bom Deu pra pegar ouro aí Pra tá comprando A Star Power do Bu Faltam agora Eu sei lá Quantas Star Powers Pra minha conta ficar full Mas conta tá quase Ficando full aí Eu tenho umas caixas aí Umas missões pra fazer Mas Já já minha conta tá full aí Vou fazer um vídeo Quando a conta ficar full Mostrando aí A conta Ganhando na verdade Os times Star Power Mas bom Premos Invicta Que o desafio Como eu disse Nenhuma partida Deu muito trabalho Foi bem tranquilo O vídeo é isso Valeu E falou Tchau 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 Tchau